Não me esqueça até hoje, cara, uma menina que eu estudei com ela, chamava Liz, aí, eu não sei o que eu falei, alguma coisinha, ela, cara, você mora no morro, fazendo uma boca de nojo, aquela torcendo a boca assim com nojo, você mora no morro, eu, caralho, mané, que merda, que pica, que filha da puta, cara, desdenhou de mim na escola, mas ela se safou também, virou médica, agora formou médica, caralho, desdenhou de mim, mas também tem umas que estão fodidas, umas que eram metidinhas na escola, estão fodidas, não é porra nenhuma, cheio de filha, fodido.